Sou maldoso, sou um terror Meu riso causa pavor No campo da violência sou um artista Apesar do meu aspecto Malfeitio e ganho sinfeto Meu grande sonho sempre foi ser fiesto Não me vejo em palco e a tocar-me o desordo A coçar, as teclas vão brilhar Sim, gostava de ser brutal Mas por causa do recital Obrigado! Não vou deixar de crer, eu vou sonhar Ele vai sonhar, ele vai sonhar Não sou tão cruel como andam a contar Mesmo que eu partam os fémurs Tenho um sonho que é de encantar Como toda a gente eu vou sonhar Tenho feridas e equimoses E muito mais, não gozes E já para não falar na minha pele Apesar do dedo a mais Do nariz, do bosco e mais O amor anda no ar, espero por ele Estou a ver-me com uma miúda gira Num barquinho a ramos a passear Apesar de ser um horror Eu sou um amante, não um malditor Não vou deixar de crer, eu vou sonhar Eu vou sonhar Ele vai sonhar Ele vai sonhar Pois eu sei que o amor um dia vai reinar Esta clara é uma desgraça Mas por trás está uma criança E como toda a gente eu vou sonhar O nar não é feliz, quer ser florista Contar, queria ser decorador O que quer ser um mimo? Os queques do átila são primor Cus erluvas e armaduras O fangosta de fantoches O Vladimir faz coleção de unicórnios Então e tu? Não estou a perceber O teu sono qual é? Não, não, não Desculpem rapazes Eu não canto Tenho sonhos mas diferentes São um pouco inocentes E todos num lugar bem soalheiro Numa ilha só para mim Bronzeado e só enfim E à minha volta montres de dinheiro Eu vou sonhar Pois vai sonhar Eu vou sonhar Pois vai sonhar Com lanternas flutuantes a brilhar E cada hora uma aventura Pois Natal que tortura Tal como vós também eu vou sonhar Pois vai sonhar Eu vou sonhar Vamos sonhar E não há ganhas de imprensa Sempre nós Não estamos só Somos brutos Mãos Brutas Otimistas Dos mais loucos Não vamos merecer Vamos sonhar Eu vou sonhar Vamos sonhar Eu vou sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Não vou deixar de vir Eu vou sonhar Eu vou sonhar Sim Obrigado.